Existe uma frase bem popular aqui no Brasil que é a seguinte, eu vim buscar cobre e encontrei foi ouro, essa frase é com todas as letras o que vai acontecer nessa partida com esse jogador do vídeo. É visível que ele está jogando de maus a rar nesse jogo, um campeão que a Riot Games acabou judiando muito nos últimos tempos em um nível dele nem estar mais no meta do LoL, e ele também tá fidando com o boneco e mal posicionado nessa luta, ao ponto de até ser pego pelas costas, sem conseguir fazer nada e morrendo no final. Só que esse maus a rar pensou em dar um TP pra ver como tava a situação do barão, quando se deparou com 4 jogadores sem vida e um barão quase feito esperando por ele pra ser terminado, e ele no final ganhou um quadra kill e um barão totalmente de graça, e nem gastou a mana dele.